John Jacky Vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salda Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placas dores Espalha cores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar É lá e é É lá e é A pela na hora É da edição É a estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória e acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras E espumas, ondas, águas do teu mar Elaia